Bem-vindos, Albo da Gnerd! Hoje a gente vai conferir as séries mais aguardadas para março. Então fica ligado aí! E antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. E no dia 11 de março vai estrear On My Block, terceira temporada na Netflix. E essa série se passa na periferia de Los Angeles e aqui a gente vai acompanhar quatro amigos adolescentes no ensino médio. E eu ainda não assisti essa série, mas eu fiquei bem interessada. E no dia 13 de março vai estrear Kingdom, segunda temporada na Netflix. E aqui o príncipe herdeiro da dinastia John, ele começa a investigar uma epidemia que está afetando ali toda a população local. Aí ele vai se dar conta que a situação é bem pior do que ele pensava. Também no dia 13 vai estrear Coletivo Terror, primeira temporada na Netflix. E aqui vai ser uma série de terror norueguesa. E a gente vai ver seis histórias de terror. Cada uma ali vai ter uma trama diferente, assim. E pelo trailer eu curti bastante. E no mesmo dia vai estrear O Assassino de Valhalla, primeira temporada na Netflix. E essa é a nova série islandesa de suspense. E aqui um investigador com um passado ali bem difícil, ele vai ter que voltar da Noruega para a Islândia. E aí ele vai ajudar uma policial a capturar o primeiro serial killer ali do país. E no dia 15 de março vai estrear Westworld, terceira temporada no HBO. Bom, Westworld é uma das minhas séries favoritas, eu gosto demais. E aqui nessa terceira temporada, a Dolores e o Bernard, eles vão viver num mundo real, mas com uma rede de segredos ali que é bem parecida ali com o mundo que eles conheciam bem. E na CCX PD 2019, a gente entrou no estande da HBO e conferiu-lhe vários figurinos que foram usados na terceira temporada. Bem legais e tinha uma pegada bem futurista. Eu tô louca pra ver essa nova temporada e assim, já tem dois vídeos sobre essa série aqui no canal, da primeira e da segunda temporada. E no mesmo dia vai estrear My Brilliant Friend, segunda temporada no HBO. E aqui a Helena e a Rafaela, elas se conhecem ali desde o primeiro ano da escola primária, ali em 1950. E depois de descobrir que a melhor amiga parece ter desaparecido, a Helena, que agora já é uma mulher idosa, ela começa a escrever histórias sobre a amizade e inimizade das duas. E no dia 20 vai estrear A Vida e História da Madame CJ Walker na Netflix, é uma minissérie. A Madame Walker, ela se tornou a primeira mulher milionária pelo próprio esforço dela nos Estados Unidos. E a minissérie que vai contar uma história real dela e do império de produtos pra cabelo que ela montou. E essa série que vai contar com a Octave Spencer. E no mesmo dia vai estrear A Carta ao Rei, primeira temporada na Netflix. E nessa série de fantasia, o destino aqui de um reino, ele tá nas mãos aqui de um menino que tem a missão de entregar uma mensagem secreta. Essa é uma série mais infanto-juvenil ali, mas pareceu interessante. E no dia 27 vai estrear Ozark, terceira temporada na Netflix. E aqui um consultor financeiro, ele leva a família pra um lago remoto, pra lavar 500 milhões de dólares e pra acalmar um traficante que tá no pé dele. E o trailer me chamou bastante atenção e essa é uma série que eu ainda não assisti. Então já tá na lista ali pra correr e botar em dia. E aí, pessoal, dessas séries, qual que vocês estão esperando mais? Comentem aqui embaixo pra gente saber, deem um like nesse vídeo e até a próxima!